Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vou estar fazendo um sacolé, tá? Que é um sorvetinho aqui, que a gente chama de sacolé aqui no Rio de Janeiro e em outros estados tem outros nomes. Eu comprei bastante goiaba, eu sempre compro goiaba quando tá legal, tá um preço bom. Vou escolher as que estão mais madurinhas e vou fazer um pouquinho de sorvete, tá? Eu vou estar usando esse saquinho aqui, gente, que é o 5 por 24, o tamanho que eu uso, tá? Vou estar usando funil, né, pra colocar no saquinho, vou estar batendo no liquidificador, vou estar usando um pouco de açúcar e esses são os ingredientes, e a água, né? Agora eu vou estar selecionando as goiabas, que as mais durinhas eu deixo, né, que coisa faça o suco ou consome mesmo normal a fruta e vou estar fazendo esses sorvetinhos, se chama sacolé aqui no Rio de Janeiro. Pessoal, coloquei no liquidificador, coloquei água, não enchi muito de água, não, botei um pouco de açúcar, porque eu não gosto de deixar ralo, tá, gente? Porque senão fica, quando bota pra gelar, congelar, fica gelo demais, aí vai ficar bom sorvete, o sacolé. Agora eu vou bater e volto com vocês. Agora que eu bati, gente, eu vou estar passando numa peneira, tá, pra tirar os caroços, né, que ficam ali, os tesourados, vou passando uma colher pra descer, aí depois eu vejo, se eu ver que tá muito grosso e eu achar que precisa botar mais um pouquinho de água, mais açúcar, eu vou colocando, se não, deixa do jeito que tá. Como eu falei, eu gosto do suco pra fazer esse sacolé bem, né, grosso, pra ficar um sacolé saboroso, não ficar aquele monte de gelo, tá, mas aí é critério de vocês. Vou peneirar ele todo e volto aqui com vocês. Aqui, pessoal, está pronto o nosso sacolé de goiaba. Tá, agora eu vou botar no congelador ou no freezer, vocês podem estar colocando também, pra estar ficando pronto, ó, ficaram ótimos, rendeu bastante. O funil aqui, eu esqueci de explicar, pra embalar eles, coloca o funil na ponta do saquinho e enche até a altura que dê pra sobrar um pedacinho pra tá dando nó. Esqueci de mostrar pra vocês. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.